Música 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 É tropical samba do Brasil, sensacional samba do Brasil É mundial samba do Brasil, fenomenal samba do Brasil É tropical samba do Brasil, sensacional samba do Brasil É mundial samba do Brasil, fenomenal samba do Brasil Fenomenal samba do Brasil É mundial samba do Brasil É mundial samba do Brasil